Podesse me ajudar mesmo a construir minha casa de volta, porque a gente, embaixo de um teto da gente, o restante a gente ia conseguir de pouco. Uma coisa importante pra mim agora, no caso, seria um teto, porque eu não tenho pra onde eu ir. Certo. Tô com meus três filhos, meu doneto e meu marido, sem ter lugar pra onde a gente ir. Mas fica tranquila, tá bom? Fica tranquila que vai dar tudo certo. É uma coisa que a gente não espera que aconteça, mas quando acontece a gente fica muito vulnerável. No entanto, vamos colocar nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Então, pessoal, nós estamos nesse momento noticiando a vocês que a família já se encontra mais tranquila, já estamos aí caminhando pra solução de alguns problemas, algumas demandas, e reforço nesse momento o agradecimento a você que me acompanha. Muita gente ajudando, muita gente entrando em contato, muita gente acompanhando essa história. E nós vamos estar, então, resolvendo essas demandas com o passar dos dias. Combinado? Quero enfadir agradecimento pras pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Sim, eu quero agradecer a todos. Primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês que viram a minha história, né? E se sensibilizaram com a minha história e da minha neta aqui. E só o que eu posso fazer é agradecer a todos vocês pela bondade de vocês e o que estão fazendo por mim. E pela minha família, que não é só por mim, é por toda a família. Eu quero agradecer o fundo do meu coração a todos. Que bom, olha, o pessoal do canal que acompanha, o pessoal que tem assistido a história de vocês, são como anjos. Então, eles se sensibilizaram com a causa e são eles os responsáveis pelas mudanças que acontecerão na vida de vocês nos próximos dias. A dona França e Dalva estão prontas para mudar, então? Estou, filho. Estou prontas. A qualquer momento que a gente chegar aqui e fazer a mudança da senhora, então pronto. Que Deus abençoe muito. A Cecília, faça um agradecimento ao pessoal que acompanha a gente. Agradeço. Muito obrigado aos que me comentaram. A família está bem mesmo, mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Amém. Amém. Que legal. Bom demais. Deus abençoe. 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 Obrigado.